Agora nós estamos aqui no Parque São Paulo, diante da casa onde esse crime bárbaro aconteceu com a mãe da vítima, um auxiliar de limpeza, que vai nos relatar o que aconteceu. Senhora, conta pra gente como que esse indivíduo conseguiu invadir a casa, como que foi? Ontem, por volta e meia, das dez e meia da manhã, ele entrou, pegou a minha filha e fez o que bem quis. Jogou em cima do sofá, fez o que quis, mordeu ela, enforcou ela e agora está até nas consequências, somente. E vocês estavam relatando que parece que ele já andava aqui, ele é um usuário de drogas, tem passagem pela polícia e circulava aqui pelo bairro, assim como pela Avenida Francisco Vaz Filho. E que o marido da senhora, que tem 77 anos, é um senhor debilitado, ele também já viu esse rapaz rodeando a casa. Sim, sim, ontem o depoimento na delegacia, sim, meu esposo falou que viu já esse cara e a Chaeme também falou, só que eles não tinham contato, é uma pessoa que a gente vê e não conversa, né? E aconteceu tudo isso. E eu espero só que as autoridades façam alguma coisa, porque o mesmo que aconteceu com a minha filha, pode acontecer com o filho dos outros também. E a sua filha se encontra onde neste momento? Minha filha, neste momento, ela está no postinho da Rua 7, está passando por uns exames lá. E a senhora também relatou, de acordo com o seu marido, que por volta das 10 horas ele passou no ponto de ônibus e viu o seu marido lá, o que o teria motivado a vir até a casa, sabendo que a menina está sozinha, porque você estava trabalhando. Sim, sim, ele passou com o carro e ele viu, ele passou devagarzinho, ele viu meu esposo no ponto de ônibus, ele tocou para frente um pouco e depois ele retornou. O ônibus já vinha vindo, meu esposo montou e foi para a cidade e não esperava o que ia acontecer. Ele chegou a arrombar a casa, alguma coisa assim? Não, ele não arrombou. O portão ontem ficou destrancado, o Caxaeme não trancou. E ele pegou e entrou, entrou, juntou ela pela garganta, na porta da sala da minha casa, jogou ela no sofá, jogou todos os materiais escolares dela no chão e fez o que quis. Está certo, muito obrigado pelo seu depoimento, senhora. Agora a polícia vai investigar esse caso, pelo que a família relatou, tanto o pai como a vítima, uma menina de apenas 11 anos de idade, reconhecem o agressor, esse estuprador, que agora vai ser caçado aqui nas ruas de nossa cidade. E nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto, para até a polícia conseguir colocar a mão nesse indivíduo, que circula aqui pelo Parque São Paulo, é um usuário de drogas, já tem passagem pela polícia e agora cometeu mais um crime bárbaro, violentando uma menina de apenas 11 anos de idade. Voltamos aos estúdios.